E aí gente, eu vou com vocês, hoje estou com a minha amiga Cris Socarna, ela está virando uma pessoa fitness, e eu gente, estou surpresa de ter um fitness que é o da Vigama, ela pediu aqui na padaria, a gente está na padaria, ela pediu um litro e meio de água, dois litros, tomou tudo, ela tomou tudo, por que você quer ficar fitness? Olha, chegou o nosso café aqui, o que você resolveu virando uma pessoa fitness? Salão, coisade, estima, acho que basta, né? Mas ela está demais, gente, ela está em tudo, ela tem uma academia, e ela está com muitos anos, elas já acharam, sabe? Ela já se achava, ela já se achava, ela já se achava, ela já se achava, ela já se achava maior. Então, agora mais ou menos são meia noite, a gente está aqui na padaria, Uma hora? É, e a gente resolveu, A gente tocou. E a gente resolveu virar um amor pra você. Ela já comeu pra caramba. Não, ela comeu um pão. Mentira, a gente pediu pão de queijo branco, e a gente tomou, eu tomei cappuccino, e ela tomou cappuccino, só que ela tomou dois litros de água, em uma hora e meia. E agora, um café. Café. Saúde. A gente estava falando sobre ser fitness. Ela estava falando que antes de vir pra cá, ela comeu 250 gramas de tronco. Ela usa esse véu, gente, porque ela é muçulmana. Explica um pouco sobre sua religião. Não, porque o pessoal não sabe. Vai. Pela religião, porque a mulher precisa guardar, não pode se mostrar. Tem muita mulher que não usa também, porque a mulher que tem, por eu usar. Fala mais álcool. Eu tô falando álcool. Fala mais. Vai, vai. Pela que tem mulher que não usa, eu optei usar, por ela religião, porque a mulher que tem, por eu usar. Então, antes, quando eu conheci ela, ela não usava o rigelo. Eu chamo de rigelo, né? Ela não usava. Aí ela resolveu usar, e eu super respeito ela, né? Porque a amiga, a gente não olha se vai de vela ou não, né, gente? Mais ou menos. Não, não é? Não. Não é. Aí chega ela fala assim, ela olha que barra, 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 Então, você sofre muito preconceito? Sim. Mas eu chego comigo, né? Mas você acha que, por exemplo, o que mudou de quando desceu exato, o velho pra água? E aonde eu chego? Eu não sei se não é uma pessoa normal. É outra pessoa que eu sei. É, porque realmente, chama a atenção. Quando a pessoa chega num local público, o pessoal olha mesmo, né, gente? Não tem jeito. Nem um lugar passa despercebido, nem um lugar. E ela trabalha na região da 25 de março, onde estão concentrados muitos árabes, né? Então, você trabalha com o quê? Fala aí pro pessoal. Fala aí pro celular. Sei lá. E ela, inclusive, a gente tem um canal no YouTube, ela tem um canal, só que ela não grava. Ela não grava porque é um pessoal antes de até o jato, entendeu? Ela não grava. É, também, mas é falta de tempo. Então, eu vou deixar, inclusive, se eu for deixar no YouTube, no canal, eu vou deixar o link do canal dela. E faz mais ou menos quantos anos a gente se conhecer? Acho que três. Três. Três anos de amizade. E aí, a gente resolveu dar um olho pra tudo mais, assim, só pra falar sobre vida fitness, religião, porque... Não, porque tem muita... tem muita curiosidade sobre a religião dela. Eu sei. que a gente resolveu falar. Mas você usa maquiagem, não é normal? Mais que o normal. Muito, tem pouco. Ela passa básico, retivo. Inclusive, a gente podia fazer um maqui e fala, né? Tá combinado. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e como é que me tá aqui. Foi isso. Beijos, até a próxima. Tchau.